O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana, veta decreto-lei com o regime jurídico Vigilância Epidemiológica na Vigilância Sanitária, também a tua Constituição, RDT. Tua publicação comunicada em imprensa, NBZM, acesso ao gabinete média Presidência República Nian Katak, Conselho-Ministro, aprova decreto-lei-nei, e a loronça nulo-resenito, juíno-liubá, com o regime jurídico com a Vigilância Epidemiológica na Vigilância Sanitária. O decreto-lei-nei, governo, a carregatou regras, quando a protese não promove a saúde pública, liu-liu, quando a mora-síra nebe-hadait, o se ema-ba-ema. No iro-loronça nulo-resen-lima, fulanzuíno-tina-nei, governo, haruka-diploma-nei-ba-presidente-república-tubele-entende-artigo-síra-i-ha-diploma-nei-h-actuir-on-a-constituição-ner-detel-ou-lá-e. Maibesefe Estado haruka-fale-diploma-nei-ba-tribunal-recurso-ho-di-halo-fiscaliza-saum-preventiva-constitucionalidade-katak, instância-nei-precisa-re-ulog-se-diploma-nei-tuir-constituição-ner-detel-i-artigo-a-nulo-resen-lima-a-línea-e-artigo-at-nulo-resen-si-a-número-un, conjuga-hamu-toko-artigo-at-sí-da-ne-nulo-resen-hat-no-artigo-at-sí-da-rua-nulo-resen-en-número-ida-a-línea-b. Além de ne, Tribunal Recursumos considera decreto-lei-nei-inconstitucional. Também artigo balum foi implicação da direita-liberdade-circulação cidadã-nei-an. Também o Tribunal Recursumos considera ato limite de direita-liberdade-cidadã-nei-an-nei-competência-parlamento-nasional-nei-an-bela-regula-husi-lei-la-os-governo. Hareba cordão no mosban número 1, artigo-at-nulo-resen-se-a-número-tolo, artigo-at-sí-da-hat-nulo-resen-si-a-konstitucional-ner-detail, Presidente República veta juridicamente decreto-lei-nei-tamba-decreto-lei-nei-la-tuir-konstitucional. que é Reino dos Santos, Xiemen.